Bom dia a todos, eu quero conversar com você acerca de uma entrevista que Silas Malafaia concedeu dizendo que Bolsonaro não é confiável, é covarde, omisso e uma porcaria de líder. Escute dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe, pra ficar bem sabe com o que? Com seguidores. Além disso, entrou em assuntos emocionais da vida do Bolsonaro com relação à eleição de 2022. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei pra ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou cinco minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. Com medo de ser preso? Hã? Medo de ser preso? Não, não é mesmo, eu tô dizendo, ele tava depressivo porque as pessoas em volta dele foram tudo presas. E ele tava na iminência, ele tava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar aí chorando em Mambucaba? Vamos pra rua. Você viu nessa campanha de São Paulo que Malafaia mostrou que é uma pessoa que tem ódio no coração, arrancou e é vingativo. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Lunes não passar, você apoia o Marçal? Contra a Boulos, qualquer um, ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei pra ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna pra Marçal. Como você diz que ele é inteligente, apoia um canalha? Que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora falar bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual é a resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai pro segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. E eu te pergunto, Malafaia é confiável? Vocês viram tudo que ele fez neste ano com manifestações da vida paulista em apoio total a Bolsonaro. E agora venha público dizer essas palavras do seu amigo, vamos dizer assim. Então eu peço que você assista a entrevista, eu vou deixar nos meus stories, e você tira a conclusão para ver se Silas Malafaia é uma pessoa que merece confiança. A meu sentir, ele já está com cálculo político visando o futuro. Analise e conclua. Paz a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like, porque isso ajuda demais. Se inscrever no canal se não é inscrito, e deixar o seu comentário da cidade de onde está falando. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho